Só quem é líder em venda Chevrolet faz a melhor negociação sempre. CCV. Quem vende mais, vende melhor. Batel, Bacaxeri e Trevo do Tarumã. Você já está sabendo que a Chevrolet está sorteando passagens para Orlando, para você que comprar um carro dentro da Chevrolet, e vai ganhar também, não só você, mas três pessoas da família. Essa promoção você já está sabendo. Você já sabia que na CCV, três pessoas já ganharam essa viagem? Eu gostei muito de saber que a CCV é pé quente. Três clientes vão viajar, então faça como todos eles escolhem, a concessionária pé quente. Nós somos pé quente e três clientes nossos vão viajar para Orlando. E quer mais? Tem oferta, tem preço bom, tem condições especiais para você dar uma olhada. Classic 26,990 com ar quente e direção hidráulica. Nós temos pronta entrega, 30 unidades que nós queremos vender até sábado. E diversas cores, esse aqui é o Corsa Rete. Corsa Rete, 29,990, CD grátis. Também diversas cores, você vem para cá, vai ter a melhor negociação. Aqui um Prisma. Prisma 29,890, som e película. E tem um brinde, nesse caso aqui você vai ganhar um brinde especial por vir comprar com a gente. E para finalizar, uma Montana. Montana 30,990, R9L, que é o opcional. E o seguinte, se você é produtor rural ou tem CNPJ, você pode comprar com condições especiais. Três endereços em Curitiba. Treva do Tarumã, Avenida Batal, Francisco Rocha, Nerasquete, bem em frente ao quartel. Bem, assim você vê.